A CIDADE NO BRASIL FULE 1945 Elizondo nos persegue, Tenente Temos que nos render, comandante, vamos subir Já estou fardo de você, Hill Saia daqui, volte para seu ponto Grady, pare suas máquinas Ejeite quanto aonde puder E atenção, todos vocês Fiquem em seus postos Não andem e não façam barulho O USS Tetra será destruído Se não tivéssemos parado para recolher, eu não estaríamos nesta situação Devia ter me deixado afogar Sua gratidão é passageira, Tenente Nakamura A Cinevídeo apresenta a viagem ao fundo do mar Extraordinária produção de 20th Century Fox Estrelando, Richard Bessar, com o mirante Nelson E David Hudson, com o capitão Crane Versão brasileira, IC, São Paulo O submarino naufragado Ator convidado, Philip Pine Também estrelando, Robert Doyle e Teru Shimada Agora, notícia final Hoje, 16 de novembro de 1973 Volta a cena uma história ocorrida na Segunda Guerra Mundial Mais que um quarto de século após o dia da vitória O fabuloso submarino de pesquisas do almirante Herman Nelson Ruma para Pearl Harbor neste momento Examinando ao que parece uma mensagem autêntica do USS Tetra O USS Tetra era um submarino naval que tinha sua base no Havaí E que era tido como perdido em patrulha em alguma parte do Pacífico Sul durante a guerra As informações parecem indicar que alguns dos tripulantes originais do submarino Anos atrás oficialmente declarados mortos em combate Podem, na verdade, ainda estar vivos Se realmente for verdade Se a mensagem realmente foi enviada pelo Tetra Devemos estar no limiar da descoberta De um dos mais fantásticos acontecimentos nos anais da história naval americana Um acontecimento que se iniciou com o aparecimento de uma pequena garrafa flutuando no mar É inacreditável, senhor É autêntica, ship O laboratório naval a submeteu a testes E a marinha nos informou sua origem? Procuraram por toda a região com submarinos, aviões, sem nenhum resultado Assim, querem nossa ajuda Mestre Shark Sim, senhor Chame os que estiverem de folga Quero os tripulantes prontos para partir às... Às seis da manhã Sim, senhor Compreendo a urgência, senhor Mas estaremos prontos Por que não? O capitão Crane está sempre a postos Uma beleza É mesmo, Lee? Não me refiro ao mar, a você Eu começo a perceber que não devia ter vindo aqui com você Sem uma companhia Isso é meio antiquado, não? Eu sou uma pequena antiquada Naturalmente percebe que uma acompanhante não me deixaria beijá-la outra vez Assim Sim, mestre, o que há? Ordens do almirante Nelson, capitão Tem que apresentar-se imediatamente Partimos às seis da manhã Muito bem, obrigado Por nada A minha acompanhante, pelo menos, era imaginária Esta garrafa foi recolhida por uma rede de pescadores ao longo do Havaí Tiveram o bom senso de levá-la às autoridades navais A marinha me forneceu uma cópia fotostática do papel que estava dentro da garrafa Cientistas navais analisaram tanto o papel quanto a caligrafia nesta mensagem Tudo absolutamente autêntico Foi escrita com o papel timbrado oficial de um submarino O USS Tetra Tetra? Não conheço submarino com esse nome Isso não me surpreende O Tetra foi julgado perdido em combate a 20 de julho de 1945 Houve um sobrevivente Um operador de sonar chamado Hill Faleceu faz tempo Ele responsabilizava o comandante pela perda do Tetra, Tenente Ryan Disse que ele podia ter salvado a nave Mas perdeu a cabeça, não soube como agir e esse foi o fim Isso foi há 28 anos Mas esta mensagem assinada pelo Tenente Ryan Tem a data de 140 dias atrás, senhores Desculpe, senhor, mas é o novo tripulante Frank Verden, operador visual O presentou-se à Guaria e eu o trouxe seguindo ordens Bem-vindo a bordo, Verden Obrigado Soube que está treinado para operar nosso novo visual subterrestre Sim, senhor Precisaremos dele nessa missão Quero que você o monte o mais rapidamente possível Certo, senhor Continuando Esta mensagem nos dá latitude e longitude e depois segue dizendo Por favor, ajudem-nos Não aguentaremos muito mais Presos em caverna submarina Restam apenas cinco de nós Eu mesmo O Tenente Tommy Wilson O Tenente Isaaco Nakamura Mestre Berger Johnson E o torpedeiro Cliff Bates Assinado Tenente Ryan Comandante naval americano Ei Vamos indo, amigo Não temos o dia todo E é isso, senhores Temos que achar uma caverna submarina Onde cinco pobres diabos estão aprisionados Há 28 anos E é isso, senhores Vamos, deixe-me ajudar. Não, não. Ainda treme devido à sua doença. A prudência sugere repousar por mais alguns dias. Eu sou forte, cavarei para você. Não, todos vocês tomaram meu lugar nas últimas semanas. Já é hora de eu voltar a trabalhar. Além disso, quero ver em que ponto está o túnel. É, em pelo menos mais um metro. Está quase tão fundo quanto o que cavamos faz oito anos. O que desabou e soterrou cima em York? Temos tido muita sorte com esse. Pelo menos não encontramos ainda terra mole sem resistência. Sim, tivemos sorte. Ora, atravessaremos a parede rochosa em pelo menos dez anos. Temos que continuar tentando, não. Temos que continuar. Parece que toda essa corrente está dançando o Watusi. Ei, que tal entrar num pôquer de dados esta noite? Vai ser um bocado bom. Não, obrigado. Acho que não gosta de jogar. Não, obrigado. Ominente, veja o que marca o sismógrafo. Pressão. Bastante pressão, como um vulcão prestes a explodir. É proveniente daquela ilha para onde vamos. Obrigado, senhor. O submarino voador está pronto, almirante. Verifiquei tudo pessoalmente. Obrigado, mestre. Vou usar o canal 1.2 no monitor. Certo. Ah, Werden está satisfeito com o visual? Tive problemas com o circuito de refração, mas já o ajeitei. Ótimo. Estudou o que fazer em questões de emergência no subvoador? Estudei o manual, senhor. Ótimo. Muita vez, ponce. Muita vez? Muita vez... Puxa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão lá há muito tempo. Não devíamos deixar Johnson trabalhar. É agonia para ele. Mas uma agonia compensadora, amigo Ryan. Talvez seja mesmo o melhor remédio. A fera desta ilha ainda mostra o seu mal humor. É o terceiro abalo hoje. Não houve tantos durante a semana. Johnson! Baines! Saiu já daí! Deve-se esperar que o dragão da terra se movimente apenas como uma fera vocejante. Talvez volte a dormir mais profundamente. Mas talvez não. Talvez o vulcão entre em erupção e nos leve a todos. Se tivermos sorte. Ah! Não se desespere, meu amigo. O destino não nos conservou todos estes anos para morrermos violentamente por causa de um vulcão. Ainda acredita, não, Tenente Nakamura? Minha gente virá. Eu sei. Peguei! Olha você. Muito bem! O que você achou! Está louco! Vez! Nelson Sivil, estamos em voo, visibilidade excelente. Sivil em contato, Almirante. A transmissão tem ótima qualidade. Ótimo, ligarei para o monitor. Chegarão em vinte minutos, pode me chamar então. Alguma coisa desde o grande abalo de agora a pouco? Não senhor, está tudo em paz. Bem, os vulcões são assim. Criam alguns abalos, depois se acomodam por mais uma centena de anos. Pelo menos assim esperto. Silvio, ilha vulcânica bem à frente. Veja o que pode captar no visual, Werner. Werner! Terá que controlar o voo, senhor, e me dar um ângulo de trinta graus. Espero que a transmissão ainda esteja clara. Qual é a sua Sagrada Terra? Consegue ver dentro da cratera ali? Deve haver uma caverna lá embaixo. видelo bem ao contrário. Eu te Coachee, mas parei alguma coisa para subir. Eu quero conversar com alguém mais um encontro. Não posso dizer, mas deixarei orçada tudo empr�osão senão tem uma amizade. Escutem. Escutei algo. O quê? Um... um barulho agudo. Como... como um avião. Tem razão. Estou ouvindo também. Alguém nos encontrou. Meus compatriotas vieram nos buscar. Afinal... Tem certeza de ter ouvido? Estou certo que sim. Um ruído estranho, bem agudo. Eu me lembro quando Smith ouviu as tais vozes há anos. Há quantos anos foi? Dez anos? Tentou escalar as paredes. Smith ficou louco e você sabe. Agora ouviu um som. Todos ouvimos. Os deuses da chance agem por meios estranhos. Talvez uma das garrafas que você pôs no túnel submarino. Talvez tenha alcançado o mar. Tenha sido apanhada. Tem que ser isso. Calma Wilson. Não vamos elevar demais as esperanças. Fala com a voz da prudência lógica, Tenente Ryan. Mas o sussurro doce do otimismo toca o meu coração. E me diz para... me preparar devidamente para... Tão esperada chegada de meus compatriotas. Assim? Ele não consegue enfrentar o fato de que o Japão pode ter perdido a guerra, não? Sem essa fé Nakamura teria morrido há muitos anos. Sua fé foi sua força. Isso é conversa fiada, comandante. Ele quer viver tanto quanto todos nós ganhe e perca o empate. Ficará sabendo o que houve afinal quando o avião nos mandar ajuda. Mas a gente se mostre na suaoricidade. Não! Mas a gente... Não! 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 Sobrevoamos a ilha toda, Vi. Verden tem feito registros. Apareceu algo? Sim, senhor. Uma café na submarina. Não consigo distinguir os detalhes. O visual mostra um túnel submarino que conduz diretamente à cratera. Vou submergir e dar uma olhada. Espere até chegarmos, Almirante. O sismógrafo registra balos fortes na região. Acho que vale o risco. Talvez mais perto debaixo d'água o visual funcione melhor. Vá olhando. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Problemas, como pode ver. Corrente forte por aqui. Bem que gostaria de ter os estabilizadores eletrônicos do CIVIL. Está vendo? O túnel. Perdi o controle. Fomos apanhados pela corrente. Estamos sendo engolidos. Aí! Não passo! CIVIL, Almirante Nelson, responda. Almirante, está ouvindo? Sala de máquinas. Quero toda a força de emergência. O máximo de força do CIVIL. Parece grave, Lee. Provavelmente são problemas com a comunicação. Nada mais que isso. O som. Aquele som. Ouvimos mesmo. Ora, se ouvimos. E perfeitamente. Pensamos ter ouvido, Johnson. Mas pensamos ter ouvido outras coisas antes também. Oh, o que mais ouviu ultimamente? A voz de uma mulher? Uma sinfonia orquestrada? Ou talvez a árvore de um anjo? Cale-se, Wilson. Só não quero alimentar falsas esperanças outra vez. Desta vez, Tenente. Não creio que sejam falsas. Sou eu como me viram há vinte e oito anos atrás. Guardei-o para tal ocasião. Ficou louco, Nakamura? Por que está todo vestido assim? É verdade, meu amigo. Que o pássaro branco da esperança pode ser tão volúvel quanto o fantasma de um inseto. Se minha gente venha nos buscar, estou pronto para recebê-los devidamente. Se não, eu me consolarei com o fato de que alguns minutos de ilusão podem ser doces. Como o perfume sempre, sempre lembrado de uma rosa. O uniforme, Nakamura. Eu tinha esquecido que fomos inimigos. Espero, meu amigo, que isso não nos torne inimigos de novo. Claro que não, Nakamura. Nós dois passamos juntos por muitos problemas. E sabemos que a guerra deve ter terminado faz muitos anos. Tanto quanto naturalmente. Já deve ter admitido o fato de que seu país foi inteiramente derrotado. Não vamos discutir isso outra vez. Mas, se... Se o salvamento é iminente, deve preparar-se, Tenente Ryan. Não vamos nos torturar, Nakamura. O único fato que temos que enfrentar é que esta caverna logo será nosso túmulo, como foi para todos os demais. Zona! A CIDADE NO BRASIL Wilson O que é? Eu não sei Parece uma espécie de máquina Não sei Talvez, talvez alguém tenha vindo nos salvar Não mais preciso duvidar Meus compatriotas chegaram E a sua gente ou a minha Nakamura Há algo errado com eles A CIDADE NO BRASIL Nada, Lee Deixamos os canais abertos por via das dúvidas Ainda estamos bem longe da ilha, Chef Eu sei Quais são seus planos, Lee? Só saberei quando chegarmos lá A CIDADE NO BRASIL Não é Não é Não é o meu povo Ele levou um golpe forte na cabeça, mas não é grave Vai se reanimar Sou o Nelson, do Submarino Civil Tenente Ryan, senhor Então é Ryan Sim, senhor E este é o Tenente Wilson Wilson? E este é Bagger Johnson, senhor Ele está muito mal Almirante, será que... Sei que todos têm milhares de perguntas Mas cuidaremos disso depois Agora temos que verificar o Submarino Voador Para ver se tem conserto Para podermos todos sair daqui Almirante Aquilo é um Submarino? E voa também? O Almirante tem razão Deixamos isso para depois Mas quando terminou a guerra? Cerca de um mês após a Submarino afundar O Japão se rendeu incondicionalmente Um mísero mês E nos custou 28 anos Não havia mais dois homens? Sim, havia, mas Bates está morto, senhor E quanto ao Tenente Japonês? Nakamura deve estar por aí em algum lugar Agora, Almirante, basta dizer o que quer de nós Ninguém jamais quis ir embora tão depressa de um lugar quanto nós nesta caverna Primeiro tenho que verificar a estrutura Há um vazamento a consertar antes de qualquer outra coisa Bem, Almirante, nós ainda temos um pouco da substância adesiva do velho Tetra Vamos pegá-la Sala de máquinas ao Capitão O preator nuclear está esquentando demais Não podemos manter força de emergência há muito mais tempo Bem, se for preciso, vamos parar Mas quero mais alguns minutos, estamos quase lá Está certo, Capitão, manterei a força Eu não sei o que concluir, Capitão, mas desde o último a bala não houve mais nada Nada mesmo Talvez seja até animador Talvez Mas também pode significar que a ilha não existe mais Mas também pode significar que a ilha não existe mais Rota de colisão, limitação da direita, limitação da direita Sim, senhor Preparar para a colisão Preparar para a colisão Entendido, senhor Ligar o monitor de proa Sim, senhor Sala de máquinas à frente um terço Sala de máquinas à frente um terço Sim, senhor Desculpe, senhor Sim, senhor Encontramos o que procurávamos, não? Sim, conseguimos ser puxados pela mesma corrente que trouxe o Tetra para cá. Estamos presos. O subvoador se perdeu? Não exatamente. Os motores funcionam. Conseguimos parar um vazamento e retirar toda a água. Logo que a maré mudar e a corrente virar para o outro lado, poderemos partir. Os... os homens do Tetra. Onde estão? Ainda a bordo do subvoador. Dei a eles as rações de emergência. Sabe, chocolate e presunto em lata são coisas maravilhosas para homens que viveram por anos comendo peixe e algas. Para um deles foi bom demais. Senhor, posso lhe falar? Claro. Quem é? O mestre do Tetra. Berger Johnson. Vamos levá-lo para o submarino voador, Johnson. Mas antes quero lhe dar um remédio. Submarino voador? Isso mesmo. Tome. Tome isto. Almirante. Eu não consigo achar Nakamura em parte alguma. Esta caverna é grande e cheia de pequenos túneis. Partiremos logo que a maré mudar. Não posso partir sem ele. Não fosse por ele, nenhum de nós estaria vivo. Com o vulcão prestes a explodir, qualquer demora pode ser suicídio. Vai ser preciso muito chocolate para tirar o gosto de peixe de minha boca, mas o sabor é mesmo bom. Alegro-me que tenha se recobrado. Eu acho que nem imagina como temos prazer em vê-los. Você é Wilson ou Ryan? Qual? Tenente Wilson. O comandante Ryan está ali. Venha. Eu o apresento. Eu mesmo o apresento. Tenente, este é o operador Verden que veio comigo. Eu lhe darei a mão. Ao meu modo. O que há com você, Verden? É bastante simples, almirante. Esse homem é meu pai. Eu... Seu pai? Eu sou seu pai? Isso não o enche de orgulho? Minha esposa... A sua mãe... Ela está morta. Morta! Já viu alguém morrer de vergonha? Pois ela morreu. Isso é uma loucura. Ele só pode ser louco. Almirante, veja. Era nosso transporte, nossa única saída. Nem tanto. Há uma outra saída. Ao modo de Isako Nakamura. Dizem que meu país foi derrotado. Mentem! O espírito de meu povo não pode ser conquistado. Eu não acabei de prová-lo? Agora todos nós morreremos juntos. Vocês com a humilhação da derrota. E eu, Nakamura, com a honra. Irmã. Oh... Um... E aí E aí Sala de máquinas, atenção. Devagar à frente. Sim, senhor. Firme em curso. Encontramos. Deve ser o túnel em que sumiu o subvoador. Mas dará para o civil passar? Atenção, à frente devagar. Atenção, toda a velocidade é este bordo. Corrente submarina, a que levou o subvoador. Eu nunca emprantei uma corrente assim. Nem os estabilizadores funcionam. Ali à frente do núcleo Cistreita. Podemos ficar presos. A agulha do sismógrafo, Capitão. Não para de pular. Mas essa agora. Sala de mísseis. Preparar torpedo 1. Alvo a zero. Estamos muito perto. Preparem-se para o impacto. Todos a seus postos. Disparar torpedo 1. Disparar torpedo 1. Disparar torpedo 1. Você, você nasceu após eu partir no Tetra. Eu não sabia que tinha um filho. Todos vamos morrer juntos. Que diferença faz isso agora? Para mim há uma diferença. Por que agora? Tarde demais para ter consciência. Quero saber a respeito de minha esposa. Fale-me sobre ela. Conceda-me ao menos isso. Sem merece isso. O Tetra desapareceu um mês antes de eu nascer. Quando chegaram as notícias de que seu heróico marido era um covarde assassino. Sabe o que isso causou? Não adiantou mudar-se para outra cidade e nem mudar o seu nome. Eventualmente isso o matou, Sr. Ryan. Não tem resposta para isso, não é? Como está ele? Está mal. Falava com seu filho? Tentei falar com ele. Chamou-me de covarde assassino. Não consegui muita coisa. Quando um homem carrega tanto ódio, não são poucas palavras que mudarão isso. O senhor disse que seu submarino está a caminho. Se por algum acaso nos encontrarem e nos levarem daqui, então direi a verdade. Talvez ele saiba aceitá-la, então. E qual é a verdade, Tenente? Não sei a história toda, Almirante. Posso apenas conjecturar. Um homem escapou do Tetra enquanto éramos atacados. Ele abandonou seu posto e fugiu por uma escotilha. Creio que ele inventou alguma história para não ser levado à corte marcial. Achava que estávamos mortos e suas mentiras seguras. A Marinha pode reabrir a investigação se sairmos daqui. Pode provar a sua história? Não é uma história sem apoio, Almirante. Há o Wilson e Johnson. Até um homem que era meu prisioneiro na ocasião, Nakamura. Pergunte-lhe. Acho que não será necessário. Comandante. Encontrei-o escondendo-se nas rochas. Está orgulhoso pelo que fez. Por que nos fez isso, Nakamura? Meu país foi esmagado. Escravizado sob o tacão cruel do inimigo. Não serei escravizado. Nem voltarei para me sujeitar a outras indignidades. Um destino perverso escreveu que eu lutaria a última batalha da guerra. Eu devia matá-lo agora mesmo. Pare com isso, Wilson. Destruiu a nossa única chance. Ele é nosso amigo. Você me defenderia, meu velho amigo, após o que eu fiz. Pode, do fundo do coração, me perdoar. Acabo de ver um homem morrer, Verden. Não vamos todos morrer, Almirante. Não temos chance, o senhor sabe. Não com esse vulcão prestes a explodir. Eu também vi um ato de perdão. Sei aonde quer chegar, mas... não adianta. Perdoaria um homem que deixou a mancha de covarde, sua esposa e filho? Acha que um covarde poderia comandar um submarino em luta? Acha que um covarde poderia sobreviver neste mísero buraco todos esses anos? Pobre. Pobre, amigo. Minha loucura o matou. Não, Nakamura. Johnson não resistiria mais, mesmo com socorros. Você prova que a mentira, às vezes, pode ser o bálsamo da bondade. Mas mentira alguma amenizará o fato de que eu seria a sorte de todos vocês. Ora, nenhum de nós nunca pensou realmente que sairia vivo daqui. Almirante! Almirante, olhe! Temos permissão para aportar, senhor. Concedido, Ali. Lamento não trazer o cifil mais perto, mas ficou submerso a umas centenas de jardas daqui. Ótimo. Pode me contar tudo isso depois. Pois bem, ouviram o capitão. A nave de salvamento está perto daqui. Vamos para a bora. Onde está Nakamura? Lá está ele. Eu vou buscar-o. Nakamura, temos que sair daqui. Tudo isso, fraco de errado. Amigo, não compreende? Não posso voltar. Não posso voltar, mas vou se descer ao altar. Não posso voltar, mas vou se descer ao altar. Não posso voltar. Não posso voltar. Vamos lá. Atenção, vamos descer, a frente e um terço. Darei ordem para emergir-vos. Não, deve haver lava candente na tona. Atenção, quero relatório de todos os danos. Selem todos os compartimentos. E lá se foi um vulcão. Com licença, senhor. O capitão me deu permissão para vir aqui. Eu quero falar com meu pai. Muito bem. Pode seguir lá para frente. Obrigado, senhor. Eventualmente, farão uma feliz reunião. Eu não terei tal alegria. Tenho que voltar ao meu país, sabendo que senterei apenas o sabor amargo da humilhação e da derrota. Há um provérbio japonês bastante tradicional. É algo sobre... Sobre a... A primavera e botões que se partem. Na primavera, os botões da macieira que se soltam vivem a cair, apagados e esquecidos, a ocultar sua beleza perdida na terra fria. Mas ainda assim, os botões da macieira têm uma força imorredora. Em outra primavera, voltam a brotar como uma árvore mais nova e mais forte. É a filosofia de seu próprio povo, tenente. Ou esqueceu... Que muitas primaveras se foram desde o fim da guerra. Quinta care? Não? Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL